Música 10 e 41 agora em Campo Grande Hoje é sexta-feira É dia do nosso CBN Cultural Aliás, é o único dia que os nossos ouvintes ouvem música aqui na CBN, na rádio que toca a notícia E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da emissora a banda Astronauta Elvis Na nossa nave de sexta-feira, Lucas Mamédio Os astronautas aí que vão movimentar essa última meia hora do programa Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à CBN Bom dia, muito obrigado pela oportunidade aqui de eu dar um tostão da minha voz Que legal, Astronauta Elvis Lucas, você que é um especialista, você que se preparou Todas vezes você fala isso, Otávio, é muita responsabilidade, sou especialista em nada Nós, é o Joaquim, né? Obrigado por vir aqui, Joaquim no vocal, que estão aqui pelo menos, né? O Bruno, que faz violão em voz E também o Jean Ripa, que é o batera da banda E o Rostinho Bonito E o Rostinho Bonito também Ele é a cota de beleza da banda É o que vocês estão falando Pessoal, vocês começaram em 2003, né? Eu estava conversando aqui um pouquinho até com o Joaquim antes A banda, poxa, é um tempão, né? Mais de 10 anos, 15 anos de história Teve alguns hiatos, né? Você estava falando pra gente E algumas transformações também de integrantes, enfim, mudanças Como é que foi esse início, pessoal, da banda? Porque, pelo que eu entendi, foi uma coisa de adolescente, assim, ou não? Porque em 2003, ou não? É, não, assim, adolescente por parte dos outros integrantes Eu já era adulto ali Eu sou, se eu não me engano, acho que eu sou 9 anos Você que recrutou eles? Eu que fui recrutando todo mundo, né? Na verdade, foi até um pouco antes, até, né? Nos anos 90, assim, a gente tinha uma banda chamada Os Impossíveis E aí, a gente acabou se separando E como a gente era muito... nós somos muitos amigos A gente decidiu montar uma outra banda com outro nome, com os mesmos integrantes E aí, nós colocamos uma menina no baixo pra ficar mais bonito, assim Só que os anos foram passando, de 2003 até 2007 O pessoal começou a ir embora, né? E aí, a banda deu a primeira parada Aí, quando eles resolveram voltar em 2010, 2011 A gente tentou continuar de novo Só que aí por motivos profissionais, né? Um foi pro Rio de Janeiro, outro pra Curitiba O Bruno virou chefe E resolveu viajar o mundo atrás de temperos exóticos E aí... Ficou isso E aí, em 2015, quando o Dudu Ele voltou pra campo... não, ele voltou antes, até Quando a gente voltou a conversar sobre música Cheio de tempero Cheio de tempero, né? Não era só limão e alho E aí, ele falou, o que a gente não volta com o Astronauta Elvis, né? Porque eu tinha visto que o Ahá tinha voltado pra tocar no Rock in Rio Eu falei, vamos tentar, né? A gente não tocou no Rock in Rio Mas eu tinha uma voz nativa até hoje Bela comparação Pop Garage é o nome... É o estilo que vocês... É o estilo que a gente definiu É... O que é? No que consiste o Pop Garage? São músicas com o peso, né? Com guitarras distorcidas Surgiu, assim, nos anos 60 Assim, com banda como próprios Rolling Stones, assim, né? Se você for comparar Beatles e Stones Você vê que os Stones eram mais pesados Mais sujos, mais agressivos, né? Então a gente... A gente, assim, eu, né? Me espelhei muito nesse Pop dos Stones Assim, que... Era uma banda de garagem mais acessível, né? Por isso que ele colocou Pop Garage E aqui na... Fora os Rolling Stones Vocês têm mais influências, assim, na música? Sim, bastante A gente... Nós somos bem ecléticos, né? O Bruno, por exemplo Ele tá até ansioso Que o Fabio Júnior vai estar aqui em Campo Grande Eu também sou fã Atenção, você que está trazendo o Fabio Júnior para Campo Grande Eu sou muito fã O Fabio Júnior é um grande... É... Nós somos fãs de música popular brasileira, assim, né? Tipo, eu gosto muito do José Augusto Admiro muito o trabalho dele O Dair José Todos esses caras, assim, né? Sério mesmo? Sério mesmo Eu gosto muito, assim, né? Lulu Santos também eu gosto Eu não tenho problema Dá pra trazer todas essas influências Porque, assim, toda banda Ela é, eu penso, eu necessariamente Quando ela não tem um dono, né? Ela é meio que a junção de todas as influências Que cada um gosta Dá pra trazer tudo isso pra musicalidade de vocês? Ou é uma coisa que, às vezes, vocês só trazem um tipo Da coisa que vocês gostam? Então, aí entra o trabalho do compositor da banda, né? Quando é o Bruno que faz a música Aí ele põe as influências dele, né? Ele coloca tudo as coisas que ele acaba As experiências dele Aí quando sou eu Eu não toco violão, né? Geralmente eu faço uma letra e tal E aí eu passo pro Bruno E aí a gente junta as nossas influências E aí que dá São basicamente vocês dois que compõem dentro do grupo Ou não tem isso? O Bruno, ele vem ganhando de mim nos últimos anos É muito tempo livre, sabe? É muita inspiração É, o cara trabalha Mas, pelo jeito, vocês também gostam muito do Elvis Sim, eu sou obcecado pelo Elvis A influência da banda E pro astronauta Por que astronauta Elvis? Porque essa pergunta aqui, todo jornalista já fez Eu não poderia deixar Ele tá fora desse circuito A história é muito legal, assim Porque o Elvis, nos anos 60, ele fez muitos filmes Isso E tem um filme dele que chama-se Garotas, Garotas e Garotas, né? Não, é Loiras, Ruivas e Morenas É, Loiras, Ruivas e Morenas O nome é nada a ver E aí, nesse filme, ele era um piloto de avião Tipo, teco-teco, né? Seria hoje um táxi aéreo, assim Mas o sonho dele era ser um astronauta E o filme termina com ele fazendo inscrição na NASA Mas não sendo astronauta ainda Não sendo astronauta ainda E aí ele quer conquistar uma menina lá, uma enfermeira E aí ele resolve entrar pra fazer essa inscrição na... Porque ela vai também E aí ele resolve fazer também pra poder entrar na NASA Junto com ela Uma forma de perpetuar, então, o legado do Elvis Que vocês fizeram, né? Que legal, que legal Eu até, não sei se você... Perpetua um sonho não realizado por ele Por ele, é Vai saber, né? Vai saber Acho que ele não morreu Vai estar lá por ser Eu só tô obcecado pra ele Porque eu copio todas as fases dele, né? Agora eu tô na última fase dele, né? A fase... A fase gordinho Tem mais fases Inclusive muita semelhança Vamos de música, então? Vamos de música, então Qual de... A gente vai fazer agora uma... Nós vamos falar agora de amor Vamos falar de amor aqui na CBN A Rádio que Toca Notícia hoje, sexta-feira No CBN Cultural A gente abre espaço pras bandas, pros músicos Aqui de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul De Mato Grosso do Sul Pra que a gente possa conhecer um pouco mais da qualidade Do potencial dessa turma que não é astronauta, mas faz música com qualidade É tão fácil lhe dizer Que isso é bom vindo de você Porque me faz sorrir E ainda ontem vi você Em outro sonho, outra canção Será amar ou não Será o meu coração Saia por esse corredor e vem ficar pertinho de mim Traga todo o seu amor que eu prometo afastar Tudo que for ruim De você Por nós dois Pra mim 52 agora em Campo Grande Vocês sabem que desde as 10h40 mais ou menos A gente está recebendo aqui O pessoal da banda Astronauta Elvis Joaquim, o Bruno e o Jean estão aqui Gente, eu queria perguntar pra vocês Voltando um pouco do que eu tinha falado no começo Que é em relação ao tempo que vocês ficaram parados, né? Não pra falar só ficaram parados Mas como é numa banda Ter essa pausa E também Essa espécie de amadurecimento Porque você está fazendo um som junto com Com a mesma ideia Com a mesma concepção, né? De banda Há muitos anos Isso amadurece E quando se separa volta diferente As coisas são mais tranquilas, mais leves Como vocês lidaram e lidam com isso? Com a gente foi super tranquilo, né? Eu falei ali, né? Que nós éramos amigos, né? Nós somos amigos até hoje Assim, a gente sempre teve Prazer, assim, de estar junto Próximo, assim, tal Então, a gente não Esse ato Geralmente as bandas, assim Quando elas fazem esse tipo de coisa É porque ninguém mais suporta a cara de ninguém Isso, tem muito essa ideia Não, a gente não A gente suportava muita cara um do outro ali, assim E... Eles eram Eram gurisões, assim Estavam entre os 20 e 25 anos, assim E tal E eles estavam descobrindo o mundo, né? Joaquim, o experiente, né? E eles estavam descobrindo o mundo, tal Aí foram em busca de sucesso profissional Então foi tranquilo, assim Não teve nenhuma rusga Todo mundo amadureceu Eu tinha 30 e poucos anos na época Mas a mentalidade de 12, 14, né? Hoje estou com a mentalidade de 25 Já amadureci Amadureci também Então, assim, foi bem bacana Foi saudável pra nós Tanto que quando a gente voltou em 2015 Em uma semana a gente fez quantas músicas, Bruno? Foram umas oito Oito músicas, assim Uma música por dia, praticamente, né? E essa retomada está sendo, assim Vocês acham um pouco mais proveitosas Do que eu não tenho esse tipo de comparativo? Olha, naquela época, assim A gente tocava mais Tinha mais espaços, né? O público estava sedento, assim Por música nova Não pelo que ele já conhecia Não pelo que já rola na mídia Vocês têm quantos trabalhos gravados? Tem dois EPs, né? O que diabos aconteceu com os meus sapatos? É um? É um deles? Eu acho que vou precisar de sua ajuda, Bruno Baladas Sujas Baladas Sujas São os dois EPs Nosso e... E aí os singles de cada um desses EPs E aqui em Campo Grande Como é que vocês veem essa cena Do que vocês tocam? Tem melhorado? Ou vocês conseguem, assim Apresentar o trabalho de vocês Com uma certa facilidade? Ou esse é um espaço que tem que ser buscado? Com muita... A gente tem que correr atrás, né? Assim, está um pouco complicado hoje, né? Porque o público, assim Ele... É difícil encantar o público hoje em dia, né? Por causa de... Por causa das mídias, né? Spotify, disso, as coisas todas, né? Então, para você fisgar uma pessoa, assim Pela... É difícil hoje porque Acesso à informação ficou muito fácil, né? Então, assim, as pessoas hoje não têm tanta curiosidade Como era antigamente, né? Eu até mostrei para o Bruno uma foto De um show do YouTube Meio que vazio, assim Não estava com a lotação esgotada Falei assim, não está fácil para ninguém, né? O YouTube é... Mas, assim, a gente tem espaço para tocar Mas também tem muitas bandas Como a gente, né? Aqui em Campo Grande Com trabalho autoral Que buscam espaço Então, assim O espaço é pouco para nós, né? Hoje está melhor para quem faz cover, assim e tal Mas isso é cíclico É cíclico, né? Então, uma hora vai voltar As pessoas vão voltar a ter curiosidade E consumir música nova, né? Música... É... Isso é legal destacar de vocês Que as músicas todas são autorais, né? São todas autorais E geralmente as pessoas já vão atrás daquilo que faz sucesso Ou querem ouvir música fácil, né? Hoje eu quero... As pessoas estão saindo de casa para ouvir música Assim, tipo, elas querem ouvir O que elas já conhecem Elas não estão interessadas, assim Tipo, em buscar uma novidade, né? Mas isso é o momento do mercado, né? Uma hora vai voltar Vamos tocar mais uma, então? Vamos, vamos sim Se você acha que eu vou cair nisso Eu caio sim Você é um docinho E eu sou muito, muito fácil de enganar Você me olha e eu penso em nós dois Então me esnoba e deixa tudo pra depois Por muito tempo penso em me afastar Mas eu nunca vou Tenho um amor Por quem eu vou esperar Se você acha que eu vou persistir Você é um docinho E eu sou muito, muito fácil de iludir Você me olha e eu penso em nós dois Então me esnoba e me deixa pra depois Por muito tempo penso em me afastar Mas eu nunca vou Tenho um amor Por quem eu vou esperar Tenho um amor Por quem eu vou esperar Aê! 10.58 10.58 Agora a gente está recebendo novamente Dizendo a banda Astronauta Elvis Pessoal, vocês nós falamos sobre os dois EPs Que vocês têm gravados Tem perspectiva de futuro médio e longo prazo Ou até curto de novos projetos CDs, shows A gente agora está correndo na divulgação da primeira música que a gente tocou aqui Que chama-se Rock'n'Roll Elegante É um single É um single Saiu um clipe, está no YouTube Tem o clipe, né? Está tudo lá É verdade, vocês têm mais clipes no YouTube também, né? Vocês têm de drum É, tem bastante coisa ao vivo É isso Eu vi bastante coisa ao vivo E tem um clipe da nossa primeira música Que se chama Venise Que foi trabalho de conclusão de curso de uma amiga nossa O new útil é o agradável É, o new útil é o agradável Ah, entendi E isso é em relação ao single Vocês estão divulgando esse single agora? Estão divulgando bastante agora Tudo que é lugar Spotify, blá 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 E trabalhando a ideia do álbum completo até o final do ano No máximo até o começo de 2019 Um álbum inteiro Não é P É, um álbum completo Que depois de 15 anos de banda É bom lançar É, às vezes É, às vezes chegou a hora, né? Essa é o lado da meta Chegou a hora, eu acho Essa é a meta É assim que a gente atingir a meta A gente dobra a meta A gente dobra a meta Vocês já dobraram a meta uma vez Foram dois EPs Agora tem que atingir essa meta E em relação a shows Você, a gente falou sobre a dificuldade aqui Está tendo Vocês estão tendo espaço, assim? Como é que está a agenda de vocês? E também Eu queria que você aproveitasse e deixasse também Como é que as pessoas que são interessadas no som de vocês Chegam até vocês para contratar, enfim Bom, para quem... Nós estamos com o tempo livre agora, né? Nossa agenda está livre Até não temos nada programado E para entrar em contato com a gente É pelo Facebook também Pelo Instagram Qual que são os nossos endereços? Estão entrando no site Astronautilus.com E tem todos os links lá Facebook, Instagram, Twitter Telefone para contato Telefone para contato A gente quer agradecer A visita de vocês todos aqui Muito obrigado Esta feira é dia de arte e cultura Muito obrigado mesmo Estão muito felizes de estar aqui E agradeço demais mesmo A oportunidade de mostrar O nosso rock'n'roll elegante Nós voltamos na segunda 8h30 da manhã, Lucas Terminou a semana? Terminou Muito obrigado, gente Até semana que vem Um abraço A gente vai encerrar o nosso programa Desta sexta-feira Com a banda Astronauta Elvis Que hoje visitou os estúdios da rádio Que toca a notícia Um grande abraço a todos Um ótimo fim de semana Essa é para todo mundo Que não quer ser você mesmo Essa é para os nossos ídolos Eu não quero ser alguém Que seja como eu Eu não quero ser quem sou Quero Ela morreu Ela morreu Porque ele não é eu O Brian Ferry está vivo Mas eu quero ser ele Mesmo assim Mesmo assim E não é que eu não goste de mim Eu não quero ser eu Eu não quero ser eu Eu não quero ser eu CBN Campo Grande Apresentação Otávio Neto